O ano começa com violência na região do Morumbia, aqui em São Paulo. Dois motoristas foram baleados em tentativas de assalto. Um deles era estudante do quarto ano de jornalismo da faculdade Casper Líbero. Eduardo Aparecido Marques, de 23 anos, estava no carro com a namorada. Ele foi baleado na nuca e não resistiu. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Eduardo Aparecido Marques, tinha 23 anos, iria começar o quarto ano do curso de jornalismo na faculdade Casper Líbero. Por volta da uma da madrugada, ele saiu da festa de Réveillon, que acontecia na casa dos pais, e foi buscar a namorada. Na volta, dois bandidos abordaram o casal em um semáforo da avenida Francisco Morato, no Morumbi, e anunciaram o assalto. Um deles atirou e a bala pegou na nuca do estudante. Após o disparo, Eduardo ainda conseguiu fugir do local do crime dirigindo, mas bateu o veículo logo em seguida em uma sarjeta, que ficava do outro lado da rua. A namorada dele nada sofreu, e os dois bandidos fugiram sem levar nada. Socorrido, Eduardo foi levado para o hospital das clínicas. Foi internado, mas morreu durante a madrugada. O delegado que atendeu a ocorrência não quis gravar entrevista, mas disse que a investigação para tentar localizar os dois criminosos já começou. Em abril de 2013, outro aluno da faculdade Casper Líbero morreu durante um assalto. Vitor Deppmann tinha 19 anos e cursava o terceiro ano de rádio e TV. O jovem foi baleado no portão da casa dele, no Belém, na zona leste da capital. Vitor levou um tiro na cabeça, mesmo após entregar o telefone celular ao bandido. O assassino, um rapaz de 17 anos, completaria 18, três dias após o crime. Ele confessou o assassinato e foi levado para a Fundação Casa. O criminoso, que não teve o nome divulgado, ficou internado por um ano e 11 meses e foi liberado com a ficha limpa. E também nesta madrugada, na região do Morumbi, outro homem foi baleado durante um assalto, perto da rua Nelson Gama Oliveira. O motorista de 38 anos dirigia o veículo acompanhado da mulher e da filha do casal. Eles foram abordados por ao menos cinco criminosos. O homem levou um tiro de raspão no braço, foi levado ao hospital e liberado em seguida. Eduardo Aparecido Marques vai ser velado a partir das nove horas da noite no Cemitério da Paz, em Vargem Grande, Paulista. A onda de roubos e violência na região do Morumbi, onde fica o Palácio dos Mandeirantes, sede do governo estadual, não para. Agora, recentemente, atingiu o Ronifon, apresentador aqui da TV Gazeta, que fez um protesto em seu programa, todo o seu. A repercussão desse desabafo na internet foi enorme. As imagens do circuito de segurança mostram quando o carro do apresentador é fechado por um outro que seguia na frente. Armados, os criminosos rendem Ronifon e a mulher dele e roubam seus pertences. A ação dura pouco mais de um minuto. Em seguida, os assaltantes fogem com o carro. No seu programa, Todo o Seu, aqui na TV Gazeta, Ronifon falou sobre o assalto. Nós vivemos numa guerra civil em que impera o tráfico e o desleixo governamental. Em que não temos direito a ter nada. Você não pode ter nada. Em outros países, você viu uma coisa bonita, uma casa bonita, um carro bonito, ou eu vou trabalhar para ter isso um dia. Aqui querem te tomar. Os exemplos vêm de cima, naturalmente. A pessoa não tem direito a ter nada. E fazemos das nossas casas as nossas próprias prisões. Nós perdemos a nossa liberdade. Enquanto bandidos estão soltos nas ruas e, claro, no governo. Fazendo mal a todos nós. E depois, nós vederemos very, claro, que é uma operação. Agora, os caras. E depois... E depois...